Ao nascer Ninguém me viu ali Mas eu te amei E só vou pedir Que ouça o que direi Como criança eu Pra sempre vou te amar E se o calor faltar Em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu Pra sempre vou te amar Pude ouvir a primeira oração E as promessas sinceras Que me feriu Um dia então prostrou-se Dizendo que pecou Te dei a mão E o tempo então voltou Como criança eu Pra sempre vou te amar E se o calor faltar Em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu Pra sempre vou te amar Como criança eu Pra sempre vou te amar E se o calor faltar Em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu Como criança eu Pra sempre vou te amar Como criança eu Pra sempre vou te amar Eu posso te amar Obrigado.